O cara aí, o cara aí E-Site 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 FLASH BOMB FULL KILL FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FLASH BOMB E-Site Ba- buf F DIRECT ermilometer Sterling FAKE did pé Dof 108 Super MET hots Ha meu Deus do céu eu não merei eu não aguento mais gente eu não aguento mais jogar eu não o cara aí é o cara aí e morre praga dos infernos E aí 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 Você vai se fudeu, caralho. Bolsonaro boladão mandou 5 reais. É um bom. O que você vai fazer é coisa de vagabundo, tá ok? Vamos pagando as 15 flexões. Ha, ha, ha já. Forte abraço. Para cá, para cá. Caralho, vou ser aqui de novo, mano. Flash bomb. Fire na caixa. Flash bomb. Oh, Jesus Cristo. Help me, please. Flash bomb. Mano, olha isso. Tá com o cu na tua mãe. Vai, Jota. Faz o Costa, cara. Por que você tá... Ah, mano. É muita burrice, mano. É muita burrice, cara. Tá 3 para 10, mano. Que que é isso? Tá entrando de lado, viado. Mas tá entrando de lado. Flash bomb. Combine. Flashbomb. mano maravilhado vai tomar no olho do meu a o pei mito ai deus é bom o tempo todo a caralho não acredito eu ainda o pei eu ainda o pei jesus maria e josé pausinho não vai parar nesse cozinho dando 40 e duas partidas eu não aguento mais está cansado de ficar no mesmo elo podre toda temporada pois estou aqui para solucionar o seu problema trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e sete anos de prática no elo job tendo um diferencial dos demais concorrentes pois além do seu elo subir suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível e com prazo de entrega super rápido e eficaz podendo até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo quanto ao atendimento você se comunica diretamente comigo sem complicação e sem dor de cabeça afinal a satisfação do cliente é o mais importante para mim então para de perder tempo que quem não entende nada do assunto basta acessar a descrição entrar em contato diretamente comigo no instagram e garantir o seu ranking segundo o jogo do jogo está acessando um tiro no galimão Flashbomb! Fire in the hole! A-a-a-a-a-a-a-a-a! Flashbomb! Eu não vou preocupar, não é? O que é isso? 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 O que é isso?